Meus irmãos, bom dia! Paz do Senhor Jesus! Eu sou Marconi Lessa e esse é o nosso Devocional do Dia. Seja muito bem-vindo e você que está assistindo pela primeira vez, se sinta à vontade para se inscrever aqui no nosso canal. E convide também alguém para se inscrever também, porque eu creio que através deste Devocional, o Espírito Santo de Deus vai falar poderosamente ao teu coração. O nosso Devocional de hoje está lá no livro de Salmos, de número 122, versículo de número 1. O salmista, ele começa esse salmo escrevendo da seguinte forma, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu vou repetir, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista, ao começar a escrever este salmo, ele expressa uma alegria imensa, quando ele fica sabendo que é momento de ir à casa do Senhor. Ele tem prazer, ele tem prazer em buscar o Senhor. Usando este versículo, este salmo, eu quero te perguntar, o que ultimamente na sua vida tem te trazido prazer? Será que as coisas de Deus têm te trazido prazer? Será que buscar o Senhor tem te trazido prazer? Eu estava analisando algumas coisas por esses dias, e observando nos lugares onde temos passado ministrando a palavra do Senhor, Eu cheguei à seguinte conclusão, que as pessoas, elas têm mais prazer nas coisas da terra, do que nas coisas do céu, nas coisas de Deus. Eu tenho percebido que muitos têm tido mais prazer em coisas terrenas, coisas passageiras, do que em coisas celestiais. As coisas de Deus, que são eternas. Este devocional de hoje é uma reflexão. Venha fazer uma análise na sua vida. Analise a sua vida. O que tem te trazido prazer? As coisas desta terra são passageiras. Elas passam, mas as coisas celestiais, as coisas de Deus, elas são eternas. E quando você tem prazer nas coisas eternas, que são celestiais, nas coisas de Deus, independente do que acontecer na sua vida aqui nesta terra, você vai ter prazer. Porque o seu prazer é estar na presença do Senhor. O seu prazer é sentir a presença do Senhor. O seu prazer é poder orar e falar com o Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se alegre, tenha prazer nas coisas de Deus. Tenha prazer nas coisas eternas. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus te ajude neste dia que o Senhor fez pra você. Coloca um sorriso no rosto, independente das circunstâncias que te rodeiam. Tenha prazer. tenha prazer em saber que o Senhor está com você. Tenha prazer em saber que Ele fez esse dia uma nova oportunidade pra você recomeçar de novo, tentar de novo. Tenha prazer. Amém? Coloca um sorriso no rosto. Tenha prazer em saber que Deus Ele te ouve. mas eu não estou vendo nada acontecer, irmão. Aos olhos naturais você não vê. Mas experimenta pedir para o Senhor abrir os teus olhos espirituais. Você vai ver que em todo o tempo Deus está agindo em teu favor. Esse foi o nosso devocional de hoje. Que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor ao teu coração. Compartilhe com alguém que você gosta, que você ama, compartilhe nas suas redes sociais. Amém? E todos os dias pela manhã temos um devocional aqui para abençoar o seu dia, para abençoar a sua vida e para edificar a sua fé. Amém? Até amanhã se Deus quiser. Deus abençoe. Fique na paz. amém. Amém. Amém.